Essa ação foi durante a madrugada de ontem, na rua 30 de janeiro, no bairro Nossa Senhora das Graças, aqui em Governador Voladares. Acompanhe comigo aí nas imagens, imagens feitas pelo Circuito de Segurança. As imagens mostram aí, né, os dois homens ali de bobeira, perto do caminhão, eles vão e voltam toda hora. Dá um tempinho, um deles chega com um casaco, né, até então estava sem o casaco, vai lá, coloca a vestimenta, fica ali e segue mais pra perto do portão da casa. De repente, o outro homem também faz o mesmo trajeto, né, enrola um pouquinho ali e consegue entrar também na residência. Coisa de minuto. A gente vê a imagem do morador, né, um homem chegando de motocicleta. Esse homem chega, parece perceber aí que o portão da casa, né, está ali arrombado, que tem alguma coisa de errado ali naquela situação. Ele então entra. Segundos depois, então a gente vê aí as imagens dos dois criminosos correndo. Todas essas imagens já estão com a polícia que agora investiga este caso.